Ora, boas e sejam muito vindos a mais um episódio de RS e o Stress Super Extravaganza Cast. No episódio de hoje, a Steam e a G.O.G. agora também têm filmes. Cards Against Humanity ajuda a mulher nas ciências. Assassin's Creed Chronicles vira a trilogia. Call of Duty Advanced Warfare tem super zombis. E novo programa Game Talk começa já este domingo. Bem como o que é que eu tenho jogado. O meu nome é Ricardo Santos e vocês podem me encontrar no Twitter, at rs underscore eustress. E se vocês quiserem falar sobre este podcast, podem fazê-lo pela hashtag rs super... Hã? Qual é que era? Hashtag? É uma boa pergunta, mas eu o hei de dizer eventualmente. É rs e s e ifncast. Exatamente. É uma hashtag bastante difícil. Mas ninguém nos vai confundir. Vão ao meu Twitter e vocês encontram lá. Mas vamos saltar diretamente para o assunto. Steam e G.O.G. agora têm filmes. Pela primeira vez, a Steam e o G.O.G. Good Old Games publicam filmes de ficção. Anteriormente já tínhamos visto filmes como o Indie Game, Indie Game The Movie e muitos outros documentários sobre videojogos na plataforma de jogos. E talvez vocês não queiram misturar os vossos jogos com os vossos filmes. Mas a mim parece-me ser uma medida perfeita para as pessoas preguiçosas. Porquê? Bem, a Steam já funciona pela preguiça dos seus clientes. Eu incluído. Reunindo as centenas de videojogos num só iconzinho. Porque não também vão dar filmes. E é basicamente isso que eles estão a sugerir. O primeiro filme será o Motivational Growth. Publicado pela Devolver Digital. Uma editora que também trata de videojogos. Como o Hotline Miami. Hotline Miami 2 que saiu a semana passada. E muitos, muitos outros jogos. E saiu ontem. Por 8 dólares. Isto é uma medida interessante. Porque isto é o primeiro filme que está a ser publicado nestas plataformas. Tal como eu disse. E como tal, isto vai mostrar o interesse nestas plataformas. Em continuar serviços deste género ou não. Ou seja, isto vai determinar se nós vamos ver a Steam. E o GOG entrar num mercado muito, muito, muito mais difícil. Ou então simplesmente ficar atrás a mandar uns quantos filmes e indicar para fora. Vai ser interessante ver. Eu estou interessado para ver este filme. O Motivational Growth. Nem que seja só para poder dizer que vi o primeiro filme de ficção publicado na Steam e no GOG. Vai ser interessante para ver no futuro. E eu trouxe este pequeno tópico. Porque mostra como as plataformas da nossa indústria estão a ganhar uma importância diferente. E provavelmente com este passo irão ter uma visibilidade muito maior por um público muito mais mainstream. Apesar deste filme não ser o mais mainstream. Mas se for a se correr bem, provavelmente eles vão dar-se-ão ao trabalho de fazer outros acordos para outros filmes. Aí sim, mais mainstream. Cards Against Humanity Ajuda Mulheres na Ciência Hoje foi lançada uma nova expansão do... Ontem, aliás, foi lançada uma nova expansão do jogo Cards Against Humanity, chamado Science Pack. Que está disponível por 10 dólares. Destes 10 dólares, 100% do dinheiro irá para... Ups, peço, desculpa. Irá para a bolsa de estudos chamada Cards Against Humanity and SMDC Science Ambassador Scholarship. Destinada a mulheres que queiram entrar num curso da área de Ciências, Tecnologias, Engenharia e Matemática. Esta bolsa irá ser usada no início do ano letivo de 2016. E aquelas que se inscreverem serão avaliadas por mais de 40 mulheres que trabalham nestes campos. Com esta bolsa, as alunas terão os 4 anos da universidade totalmente pagos. O que nos Estados Unidos já é uma quantia absurda de dinheiro. Não é como cá em Portugal. E é bom ver jogos que conseguiram uma dimensão mundial a ajudar e a dar algo de volta à sociedade. Que os permite crescer. E como é evidente, nos Estados Unidos há um grande problema de desigualdade em termos de aceção às Ciências pelas mulheres. E, como tal, qualquer ajuda é sempre um efeito. E não é a primeira vez que nós vemos algo relacionado com viajogos ou com jogos no geral, com gaming de facto, não com videogaming, a ajudar instituições deste género e bolsas deste género. Anteriormente vimos, acho que era a Humble Bundle que ajudou, não tenho certeza, por isso não me utilizem como referência, mas se não tenho nada, acho que vimos a Humble Bundle a ajudar um campo de férias para crianças, para crianças de sexo, do género feminino, para as integrar num mundo de ciência, no campo, para as levar mais tarde a seguirem uma área científica, se assim virem que gostam. E, tal como eu disse, há um grande problema em termos de acesso à ciência por parte das mulheres nos Estados Unidos. Em Portugal, até certa parte, nós, apesar de nós termos mais mulheres na universidade e de mais mulheres formadas também a sair todos os anos da universidade, isto é, nós ainda temos alguma dificuldade em ter nas áreas científicas. Por exemplo, há muitas piadas de mau gosto, ou de bom gosto, de grande piada, como é evidente, sobre o nível de mulheres nos cursos de ciências de computadoras e informáticas no técnico. E isso é muito mau para a nossa sociedade, porque podemos estar a perder a próxima grande cientista da área, e nós sem sabermos, simplesmente porque a nossa sociedade não encaminha as mulheres, ou não encaminha as mulheres tanto como encaminha os homens para essa área. Por isso, as iniciativas destas são sempre bem-vindas, e muitos parabéns, Cards Against Humanity e SMDC, que, pelo que eu estive a ler, era um antigo fundador de uma empresa qualquer importante. Não me lembro qual é que é. Agora sim, entramos no mundo, de facto, do gaming-gaming. Assassin's Creed Chronolog... Assassin's Creed Chronologies... Chron... Chronicles... Chronicles, claro, porque eu li bem isto, bem, quando estava a ler todos os títulos e depois não. Assassin's Creed Chronicles, vira a trilogia. O spin-off de Assassin's Creed, que de repente se tornou numa trilogia, vai... Isto não está a correr bem. Isto hoje não está a correr bem. É um quarto para uma, por isso, bear with me, por favor. O spin-off de Assassin's Creed, que de repente se tornou numa trilogia, vai viajar pelo mundo. Assassin's Creed Chronicles vai então passar na China, Índia e Rússia, numa saga de jogos em 2.5D, com elementos fundamentalmente platformers. Na China, estaremos no meio da queda da dinastia Ming, no ano de 1526, com a assassina Xiaojun, a última assassina da Irmandade Chinesa. Na Índia e na Rússia, vamos seguir Arbaz Mir e Nikolai Orelov, respectivamente. A história de Arbaz, Índia, será passada em 1841, onde o Império Zink, Zik, eu não sei pronunciar o nome do Império, peço desculpa, está em guerra. Na Rússia, vamos, ouvimos, para termos mais recentes, em 1918, passada a Revolução de Outubro Russa, e a primeira parte desta trilogia vai estar disponível dia 21 de Abril para PC, PS4 e Xbox One. Uma medida bastante interessante, porque este jogo iria ser, esta saga da China, que vai ser a primeira a sair, iria ser um jogo completo, foi anunciado como um jogo completo, ou um ano atrás, ou coisa assim do género, e assim de repente tornou-se uma trilogia. E vamos ver como é que corre o primeiro. Não têm saído grandes jogos. Ah, já agora, para aqueles que compraram o Season Pack, o Season Pack, do Unity, acho que o primeiro está incluído. Não tenho a certeza. Aliás, não tenho a certeza se os outros estão. Tenho a certeza que o primeiro está. Mas vamos ver como é que isto vai correr. Acho interessante. Eu, sinceramente, não sou muito interessado por este franchise. Tenho vários colegas que são, vários amigos que são, e vamos ver o que é que eles têm a dizer, e o que é que toda a gente tem a dizer. Não têm saído grandes jogos desta saga, mas talvez eles tenham encontrado algo suficientemente diferente para limpar um bocado as águas. Tal como fizeram com o 3, limparam bem as águas e depois saíram como porcaria. Mas talvez este seja aquilo que é necessário para fazer as pessoas esquecerem um bocado do último jogo lançado. Talvez seja isto. Vamos ver. Call of Duty Advanced Warfare tem super zombies. Saiu o trailer do DLC de Call of Duty Advanced Warfare, e agora como todos têm exoesqueletos, zombies normais não seriam um grande desafio. Por isso, adivinhem o que é que vai também ter exoesqueletos. Yep, zombies em exoesqueletos. Porque não, eu não tenho muito mais a dizer sobre isto. Saiu o trailer. O trailer saiu e vimos toda a gente a ser bastante awesome com exoesqueletos num mundo pós-apocalíptico, toda a gente a disparar, toda a gente super awesome, e assim de repente vamos para um plano dentro de uma igreja a arder com zombies com exoesqueletos a saírem lá de dentro. E eu pergunto-me, como é que isto surgiu numa reunião? Como é que alguém pensou? Ok, nós precisamos de um DLC. Os nossos DLCs têm quase sempre zombies, não é? Como é que nós vamos fazer zombies? Como é que nós vamos fazer com que zombies pareçam ser um perigo a sério quando nós temos super humanos, basicamente? Mantemos exoesqueletos também nos zombies. Genial! Um aumento para o Miguel. Só pode ser assim. Só pode ter sido assim. Nós hoje estamos a despachar, eu hoje estou a despachar os tópicos muito rapidamente porque basicamente esta semana tem havido bastante notícias, mas não tem havido tópicos de discussão, não tem havido nada de discussão, mas eu talvez falo mais alguma coisa no final se sobrar muito tempo, se bem que tenho estado a jogar um bocado, não na plataforma normal, mas tenho estado a jogar um bocado esta semana. Novo programa, Game Talk, começa já este domingo. Há poucos programas portugueses online e isto é algo que tenho vindo a queixar há já algum tempo, mas felizmente há quem querem mudar isso. Eu inclusive, por isso é que comecei este podcast. Este domingo, às 15 horas de Lisboa, chega um programa que vai ser transmitido no Twitch ou que podem ver em direto no OneUp Gaming Lounge, em Lisboa também. O programa Game Talk será bimensal e a primeira edição tratará do tema PCI versus PCI Consolas. Há realmente diferença? Para mim a resposta é simples e há diferença, tal como entra uma consola e um dispositivo móvel ou um dispositivo móvel e um PC. Mas veremos o que é que sai da discussão entre os vários convidados e parabéns àqueles que vão participar. Há muitos convidados interessantes nesta conversa e vai ser bastante interessante ver. Por isso, não se esqueçam, 15 horas neste domingo. Há de ser dia 5. E há dia 5. Genial. Genial. Então, o que é que eu tenho jogado esta semana? E aparentemente só tenho 12 minutos de podcast agora por alguma razão. Mas, seja como for, o que é que eu tenho estado a jogar esta semana? Bem, eu recebi uma tablet e, como tal, tenho um grande poder de computação em cima. Ideal para os meus jogos mobile, não é verdade? Porque o meu computador ainda não veio de arranjar. Já passaram 8 dias. 9 no dia em que o podcast vai sair. Mais 6. Mais 6 no máximo. Mas, tenho estado a jogar alguns jogos interessantes. Tenho estado a gastar muito de jogo, como é evidente, em Hearthstone, como é normal, computador e tablet, agora os dois ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, porque não consigo estar a buscar no mesmo cliente, ao mesmo tempo. Mas, na escola, às vezes faço um jogo, quando sinto que não dou concentrado, faço um jogo e depois volto à aula. É bastante eficiente, por acaso. Quando bem aplicado, este sistema é bastante eficiente. E, depois, tenho jogado outros jogos mais pequenos. Tenho estado a jogar também Out There, que também é um jogo que já tinha, há mais de um ano, para Android, mas que nunca tinha utilizado a sério, numa, numa, como é que isto se diz? Num dispositivo Android. E, outro jogo bastante interessante, Kingdom Rush Origins. É um jogo novo, que saiu este ano, se não estou enganado. Eu já tinha visto que ele tinha saído para Android, e só para Android. Aliás, só para dispositivos móveis. Não sei se também não saiu para iOS. Mas, é dos mesmos gajos que fizeram Kingdom Rush, como é normal, como é evidente, aliás. E que não vai ser lançado em nenhuma outra plataforma, o que me deixou bastante triste. Quando li o blog post sobre isto, há mais de um mês atrás, há não sei quanto tempo atrás. Mas, como, como assim de repente fiquei com uma tablet, e tinha créditos na Google Wallet, terei de comprar. E, Deus do céu, é espetacular. É capaz de ser dos melhores jogos da série, para dizer a verdade. Porque, tem bastante variedade, tem bastantes campeões, como é evidente. Tem uma boa resolução. A tablet, a tablet, tem a resolução de, de 1080p's. Por isso, eu consigo perceber se é um jogo que tem uma boa resolução ou não. E, ah, Deus do céu, quase que enxergava tudo. E, tem uma boa resolução. Dá para fazeres o Minus, o Maut, coisas normais como essas. E, depois, é um Kingdom Rush normal. E eu adoro, eu como todos os Kingdom Rush, como quiserem dar. E, basicamente, basicamente tem sido isso. O que é que aconteceu mais esta semana? Tendo em conta que só passaram 15 minutos de podcast. Nada de mais. No mundo dos videojogos, pelo menos, nada de mais. O que é que aconteceu mais? Saiu um novo episódio de Feminist Frequency. Mas, foi bastante calmo. Não acusou ninguém, de nada. Nem nenhum jogo. Muito pelo contrário, esteve a falar de casos positivos. E foi bastante pouco controversa. Menina, ao contrário do que é normal. Foi um vídeo bastante interessante. Uns belos 7 minutos passados. E, acho que é isso. Eu não tenho mais nada a dizer. Por isso, vou acabar este podcast mais cedo. Aliás, num tempo mais curto. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Se vocês gostaram, não se esqueçam de subscrever, partilhar, comentar. Essas três de todas. Se quiserem falar no Twitter, utilizem a hashtag RSESECast. Sem o ifnzinho. Porque, aparentemente, ifn desliga-me a hashtag. Não sabia. Mas, agora, fica a saber. E, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. O meu nome é Ricardo Santos. Vocês podem me encontrar em RS underscore. Eu se treço no Twitter. E até a próxima.